Zanini de Zanini fez uma exposição que durante o Design Weekend ficou aqui no D&D com muitas peças que hoje ele desenha para a Capelini, entre outras marcas badaladas do circuito internacional. Tem muita brasilidade nesse evento, a gente sente que estão resgatando os designers brasileiros, mas ao mesmo tempo você está desenhando, é um brasileirinho arrasando lá fora. Para quem tanto você está trabalhando? Eu acho que isso é um bom termômetro do amadurecimento e do crescimento do desenho nacional. A gente teve uma abertura de portas super importante na década de 90 com os irmãos Campana, antes disso os modernistas todos que montaram essa base do desenho brasileiro. Mas hoje a gente tem uma geração com muita vontade de retratar nossas características, a gente pode dizer assim. E isso feito de forma genuína, gera interesses e peças... Impacta naturalmente, né? E o mais legal aqui no D&D é que você tem durante o Design Week, exposições e aqui inspirado no Boom SP Design, Zanini de Zanini, deixa peças para você se inspirar. Olha esse cachipô que está... ele foi todo feito em polietileno, rotomoldado. E ele serve de vazinho, em várias cores, super criativo. Então a gente vê essa transformação interna, mas também externa. Empresas italianas, francesas, até mesmo americanas... Requisitando a criatividade brasileira... Se interessando pelo que está sendo feito aqui. Então, isso, como eu disse, é um termômetro que só traz mais otimismo para a área. Tudo com muito estilo? É o que a gente tenta. E o que eu mais admiro nesse movimento todo, é que a Semana do Design, seja de Milão, seja a Design Week de São Paulo, a DW, apelidada, movimenta todo o segmento, todo o setor. Por exemplo, aqui no D&D, também, as vitrines tiveram design assinado. Tema da vitrine, Brasilidade. E aí eu coloquei essa coisa bem... um pouco de natureza, dando uma pincelada no tapete verde, colocando o PVC que remete ao bambu, que é uma coisa bem Brasil. Joguei uma coisa de quadro, com vegetação. Ou seja, procurei colocar tudo o que remete ao nosso Brasil, se é coisa de cor. Ficou um cantinho aconchegante. Joguei umas almofadas. E espero que vocês gostem. E foram várias vitrines. Aqui, por exemplo, na Mecal, foi o casal da Pax Arquitetura. E a gente encerra essa super matéria deliciosa de fazer sobre design, aqui no D&D, com o Boom SP Design, sentada nessa cadeira skate do Zanini de Zanini, com muito estilo. Tchau, tchau.